Hoje temos um repetente, aqui o amigo Cláudio BJ, é conhecido por o BJ, que é o homem que a gente fez um vídeo de um Ege novo, bordou com fruta, que agora já tem mais fruta. A gente andava para filmar essa outra vez quando eu nem sabia que o homem já tinha uma peça nova. Tens isto há quanto tempo? Já. Quando chega ao fim do ano, são dois anos. Vou só dar um cheirinho. E fruta boa! Tchau, tchau! Que nice! Que nice! Olha, tu com estes cavalos, tu sabes, tu tens um Ege e está ali igual como eu. A gente num Ege, para pôr apetência no chão, estamos lixados, meu! É problema, é sempre a patinar. É sempre a patinar. E estes carros... E aí é que a gente vê a evolução, meu! E aí é tão bom, meu! Estão apetando rápido, meu! O cara é boa!